Bem, pivete, White Fucking Walkers, Mano, Nights King e tudo mais. Então, maluco, próximo episódio de Game of Fucking Thrones preview e puta merda, Mano, a ideia mais idiota do universo acontece, Esquadrão Suicida, Jon Snow, Nego querendo capturar um Walker, um zumbizinho lá, não um White Walker, porque isso ia ser idiotice mais ainda. Mas, porra, cara, como assim, mano? Outra coisa, entendeu? Tipo, se eu não me engano, talvez não seria o mesmo efeito de você, por exemplo, pegar um Walkerzinho, né, um zumbi hack. Você pega um Walker daquele e coloca ele, ou pega, ou arrasta ele pro outro lado da muralha, isso meio que não quebra o fetiço, não. É tipo, a mesma coisa que aconteceu com o Bran quando o Nights King tocou ele. É, tipo, what the fuck? E uma coisa, no final da preview, você ouve, eu não sei se ninguém percebeu isso, mas você ouve um rachado. Tipo, talvez no final desse episódio, a muralha se rache, mano. Aí, fudeu, pivete. É cada um por si depois disso. Outra coisa que, de novo, começa a me incomodar cada vez mais em Game of Thrones, é que o tempo, ele passa de uma maneira super conveniente, cara. No episódio anterior, passou-se alguns dias, depois, não sei, passou semanas, talvez. Cara, é muito bizarro, mano. Às vezes é rápido, às vezes é lento. É uma loucura inacreditável. Mas é que... Realmente, o que eu acho que vai acontecer? E outra coisa que eu achei meio idiota. Aquele pessoal tá com o Dragon Glass. Eles têm que estar. Porque se eles não tiverem, é a parada, de novo, mais idiota que eu já vi. Só tem o Jon Snow lá, com a espada mágica dele, triastos, entendeu? Com o aço do inferno. E é só. O pessoal tem que estar com o Dragon Glass. Porque se for aquele pivete maluco, bastardo do Robert, ele tá com um porrete? E aquele porrete é feito de quê? De Dragon Glass? Porque se não tiver, mano, que porra ele vai fazer, cara? Aí ele vai morrer. Ai, meu Deus, cara. Não... Tá começando a dar errado, entendeu? Eu não sei. Parece um negócio que foi feito pra essa galera morrer. Porque é tipo... Porra, vocês sabem que vocês precisam de armas especiais pra lutar contra essa galera. E vocês não estão com essas armas especiais. Mesmo você tendo a fonte pra fazer essas armas especiais. Tomara que eles tenham feito. Antes de sair lá de Dragonstone. Tomara, cara. Porque, porra, tem um ferreiro ali. Tomara. Porque se não... Come on. Eu quero o Jon Snow, depois do maluco lá da Brotherhood Without Banners, eles morrerem. Porque eles vão morrer. O Hound? Sei lá. Ele vai morrer de alguma maneira, velho. De alguma maneira, ele vai morrer. Ele vai chegar em algum ponto. Montanha. Zumbi. Vai lutar contra o Hound zumbi. E essa parada vai ser foda, entendeu? Vai ser muito... Ou foda, ou muito engraçado e bizarro. Talvez isso aconteça. Porque duvido muito que ele sobreviva a esse encontro. Talvez sim. Mas é pouco provável. O Jon Snow pegando a espada de fogo. E, sei lá, virando realmente a Lightbringer. Porque, pra mim, aquilo é só a espada que pega fogo. Porque o Senhor da Luz é o whatever. Mas talvez, na mão do verdadeiro, cabuloso, entendeu? O cara da lenda. Ou a Juhai. Alguma merda assim. Pega a espada, ela pega fogo. E, tipo, eu pelos poderes de Grayskull e tudo mais. Mas uma coisa eu tenho certeza. Esse plano vai cair. Vai sair pela culatra, cara. Porque eu tenho certeza, de novo, que funciona o mesmo método. Se eles pegarem um walkerzinho e colocarem ele pro outro lado da muralha, a porra da muralha vai quebrar, porque a magia vai ser quebrada. Pelo final do preview, você vê um sonzinho de rachadura. Então, se prepare, que o próximo episódio, mano, vai ser cabuloso. E, pois é, cara, bota aqui nos comentários o que você acha que vai acontecer no próximo episódio de Game of Thrones ou Esquadrão Suicida, Game of Thrones Edition, com o Jon Snow e tal. Também se inscreve no canal e tem o site que eu tiver subido na descrição desse fucking vídeo. E, pois é, cara, 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 Tchau, tchau.